Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma pescaria que vai começar da tarde para a noite. Eu sou o parceiro João, o João usa um top aí. Vamos pescar ali no lago, vamos pegar uma mercadoria lá e vamos aproveitar para dar uma pescada. Vamos lá, vamos ligar o motozão aqui. Aqui no meio, João. Tchau. 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 por aqui é isso aí pessoal vamos colocar a maradeira aqui vamos ver que vai ter de bom hoje na maradeira que está dando bastante peixe que está secando algumas partes do gapole já está seco já está terra aí os peixes se acumulam mais fica mais fácil para a gente pegar vamos acompanhar aí curta o vídeo compartilhe comenta se inscreva tiver notificações daquela força pra gente continuar mostrando pra vocês o nosso dia a dia aqui vamos lá colocando a maradeira está nada arrumado não tem muito buraco também né está bem vestido depois na esquerda acabamos de colocar as moradeiras estão olhando o gapó agora vamos para o final do lago a gente pega muito com o naré daqui a pouquinho a gente volta aqui a cabeceira perto do rio a gente vai lá para o final do lago e aqui tem de bom para lá vamos lá e aí E aí Vamos dar uma jogada aqui Vamos ver o que aparece aqui Se tá Bom aqui que já mais 5 e meia Já né Mais 5 e meia da tarde Vamos ver o que vai aparecer Apresentando que só Vamos lá Tchau, tchau. deu uma erradinha básica aqui pessoal é o seguinte a gente veio um menino que mora aqui perto falaram que tava bom de pescar tucunaré aqui mas e eles falaram que pegaram não sei aonde tá muito cheio ainda essa parte aqui fica tudo em terra não tem nada aqui apiscamos ali aqui remessando jogando nenhum sinal dos brutos aqui fica tipo um poço mas seca fica só terra essa meia água aqui começando até agora ainda nada nem eu nem joão olha que só olha que só aqui minha vara carretilho ali é multifilamento essa esquina aqui artificial pegou vários tucunarela mas aqui não tá pegando nada vamos aqui pro outro lugar bora e voltando tá voltando que a nossa moradeira tá lá no Gapó jacaré lá tem monte não é pouco jacaré que tem lá toca no peixe olha só olha o tanto de peixe que pegou é só uma pescada é só um peixe infelizmente não dá muito pra gravar a gente já tragou aquela lanterninha né pois é muito peixe só de peixe caramba João só? velho não muda muito eu cheio vocês vão pra cá pra só ouvir e mais espera aqui tuarana matrichão coíco irmã caramba não muda muito não muda muito pra cá não muda muito so